Você sabe qual o caminho com o menor número de roubo de veículos aqui em São Paulo? A Rota Mais Segura está aqui para te ajudar a responder a essa pergunta. Agora, a ferramenta permite filtrar por crime, dia da semana e tipo de veículo. Vamos ver como funciona na prática. Cada ponto que aparece na tela representa uma ocorrência. É possível personalizar o mapa de acordo com a sua necessidade. Você adiciona a partida e o ponto de chegada. Lembrando, a contagem de casos vai ficar limitada a este trajeto. No celular, funciona da mesma maneira. Basta preencher os detalhes que a resposta já aparece na tela. A Rota Mais Segura é atualizada mensalmente e tem como base as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Mas atenção! A ferramenta não reflete os casos em tempo real e, por isso, não é possível garantir um trajeto sem crimes, mesmo na rota apontada como Mais Segura.